MISERICORDIOS Assiste esse vídeo até o final, porque Deus tem uma mensagem de ânimo para o teu coração. Leia agora comigo esse princípio bíblico que estará em tua tela. Lucas 6,36 Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Comanda o seu nível de misericórdia. Através da misericórdia nós nos compadecemos com o outro. Através da misericórdia optamos desfrutar das bênçãos do perdão, ao invés de acumular os pesos da mágoa. Através da misericórdia nos tornamos parecidos com Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus, por isso que todos os dias elas se renovam em cada um de nós. Nós temos um Deus que nos perdoa, que nos dá infinitas novas chances. Tudo isso para que a nossa vida seja marcada pela restauração. Não vale a pena carregar o peso de uma mágoa. Nada melhor do que exercer misericórdia e viver a bênção do perdão. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais. Amém.